Eu tenho feito muitas lives, como se diz, com vários colegas, estudantes de outros países, e é um gosto de estar aqui convosco, obviamente. E eu estava ontem num debate com professores e estudantes da Amazónia, em Manaus, Manaus no Brasil, os que são brasileiros conhecem bem, Manaus é uma zona de desastre neste momento. Tem uma das grandes incidências, com o Rio e São Paulo, uma das grandes incidências da Covid-19. E, obviamente, o sistema está em colapso, o sistema de saúde já estava em colapso antes da pandemia, agora está totalmente em colapso. E são professores que trabalham, inclusivamente, nos campos da Universidade do Estado da Amazónia, nos confins da Amazónia. Um deles, por exemplo, é em Tabatinga. São Gabriel da Cachoeira. Para salvar-se-te-as-te-ra-ma-idea, leva-se quatro dias de barco de Manaus até São Gabriel da Cachoeira. Vejam a distância do que é, e a noção de tempo tem que se ter. E o problema que eles levantavam é exatamente isto, o futuro da educação. Porque, como qualquer guerra, como qualquer epidemia, é sempre uma ocasião de lucro para o capitalismo, obviamente que há aí algumas correntes na educação que já estão a imaginar que isto pode ser o futuro da educação. Porque é que a gente, afinal, não vai fazer a educação online, à distância. É muito mais barata e permite ganhar muito mais dinheiro a quem organiza os cursos. Eu acho que isto seria uma catástrofe para a educação, e quero vos avisar disso. A gente está a usar estas tecnologias nesta emergência, mas é evidente que nada dispensa a convivência, a sociabilidade que a gente tem na educação, e que exige, obviamente, qual presença. Isto é uma pobre semelhança daquilo que a gente gostaria de ter num diálogo. Além do mais, não é saudável a ninguém estarmos fechados em casa a aprender. Para mim é o contrário. Deve ser a pedagogia. Mas eles levantavam muito esse problema porque muitos deles também apoiam os professores do ensino médio, e os do ensino médio, isto tem um grande problema, como podem imaginar, até cá em Portugal, quanto mais noutros países, enfim, na América Latina, é o que nós chamamos a infosclusão. Quer dizer, como é que os estudantes têm computador, ou têm o celular, o telemóvel, nas suas casas. Se têm um computador é para partilhar a família toda, não é? Como é que podem trabalhar nestas condições? Portanto, este sistema, que é muito bom, nas condições em que a gente tem, está a criar muita exclusão social, muita exclusão educativa. E, além de que, naturalmente, os estudantes não estão nas melhores condições para aprender, estão muito preocupados. E, devo dizer, nós temos o nosso centro de estudos sociais, são 150 investigadores, ou pesquisadores, e o que eu noto é que, realmente, muitos deles, em pequenas reações a iniciativas nossas, vejo que eles também estão sob tensão. Estão, obviamente, tensos, estão preocupados com o futuro, etc. Portanto, eu penso que essa preocupação, já discutimos isso uma vez, e eu, depois, quando terminar a minha parte, poderei estar à vontade para me perguntar o que quiser, dizer, eu poderei responder aquilo que eu pudera responder. De todo modo, isto tem, realmente, levantado questões interessantes neste momento, que não se discutiam antes, não? Por exemplo, a mim, nesta, até recentemente, ao UOL, por exemplo, no Brasil, ou até Lé Sur, da Venezuela, ou o Rádio Caracol, da Colômbia, me perguntam coisas como o que é a questão civilizacional hoje? O que é que entendo por uma questão civilizacional? Que é um conceito, de alguma maneira, neutro, da classe, não é? Civilização, é uma coisa para todos, não é? Qual é o papel dos intelectuais? Então, eu, nesse librito que vos passei, faço uma crítica suave, muito suave, porque não entrei sequer nos detalhes, a dois autores que eu até estimo bastante, o Zizek e o Agamben, por terem tomado posições que eu considerei precipitadas, e das quais eles realmente se arrependeram, já que conversámos isso uma vez. Bem, isto causou um grande interesse da parte dos jornalistas, afinal, qual é o papel do intelectual público hoje? Bem, isto obrigou-me, naturalmente, a trabalhar o meu conceito de intelectual de retaguarda, e teoria de retaguarda, e a oposição à teoria de vanguarda, etc. Bem, o nosso tema de hoje é, por excelência, uma teoria de vanguarda. É uma teoria de vanguarda. Porquê? Porque nós podemos dizer que surgiram, se a gente quiser pôr de uma maneira muito simples, e eu penso que referimos isso já numa outra aula, mas é, portanto, agora detalhar, se realmente eram estes dois paradigmas do conhecimento que estavam no terreno, um conhecimento depois da luta, que é o paradigma hegeliano, e o conhecimento antes da luta, o marxismo é o conhecimento antes da luta, era o conhecimento, enquanto o conhecimento depois da luta é um conhecimento que privilegia o conhecimento dos vencedores, essa luta, o marxismo é uma teoria para preparar os trabalhadores, a classe operária, a terem consciência de si e, naturalmente, a poderem preparar-se para uma revolução socialista. Portanto, é uma teoria de vanguarda, é uma teoria que está antes da prática, preparar a prática. Nós, na Epistemologia do Sul, temos vindo a defender, como vocês conhecem, o terceiro paradigma, isto é, conhecimentos nascidos na luta. Portanto, nem antes, nem depois, mas nascidos na luta, e, naturalmente, beneficiando tudo o que se fez antes, de todo o conhecimento que veio antes, mas, obviamente, que é um paradigma diferente. Vou preparar a vossa aula de hoje, fui reler um autor marxista, obviamente, que era o tema, que, a meu entender, procurou transformar o marxismo de uma teoria de vanguarda num conhecimento nascido na luta. E esse autor é Lenin. Lenin celebrou-se agora aos 150 anos do nascimento dele, penso eu, e era, enfim, há vários artigos que estão por aí a escrever-se, e eu achei interessante revisitar o Lenin, que é um autor que eu nunca, de que eu nunca gostei, não li muito, e também nunca gostei muito dele. E a razão que eu não gostei muito dele não tem nada de científico. Nem se calhar político. É um acidente da minha vida, profissional, eu penso que já vos contei isto, mas, de todo modo, agora vem a propósito, porque quando eu estava em Berlim Ocidental, e a minha namorada, nos anos 60, a final dos anos 60, e a minha namorada vivia em Berlim Oriental, do outro lado do Muro de Berlim, vocês já nem se lembram o que era o Muro de Berlim, mas era uma coisa que existiu até 1989, ou seja, sou de outra geração, para que é o Muro de Berlim, para o que significa. Mas, para as gerações anteriores, era uma coisa muito importante, não? Os estrangeiros podiam atravessar, eu podia atravessar, os de Berlim não podiam atravessar o Muro, não? E então, na fronteira, cada vez que eu atravessava o Muro, as autoridades comunistas, da Alemanha Oriental, ofereciam-nos as obras completas do Lenin. Era propaganda pura deles, não? Também nos ofereciam coisas de Marx, mas o que era mais era a obra do Lenin. Era que eu trivializar o Lenin, e eu usei muitas vezes o Lenin para fazer mesas. A gente, na residência onde eu vivia, que era uma residência dos estudantes, não tínhamos muitas mesas, a gente empilhava os livros do Lenin, e almoçava em cima dos livros, basicamente. E, portanto, era uma maneira de conviver com o Lenin nada ortodoxa, não é? Além de mais, me ofendia uma coisa pequena, é que eles tinham tirado da fotografia onde estava o Stalin, o Lenin e tal, tinham tirado o Trotsky, que era um autor que eu tinha uma certa preferência para o Trotsky. Nunca me ofereceram as obras do Trotsky, era um autor maldito. Portanto, o Lenin é realmente um autor que nunca me caiu muito bem. No entanto, eu fui lê-lo agora e vi quais são os problemas que podem surgir a um conhecimento nascido na luta. Se ele não for levado a cabo de acordo com uma epistemologia que permita levar a sério este conceito. O que é que eu digo que o Lenin tenta fazer com o conhecimento nascido na luta? É a preocupação que o Lenin tem de fazer análises concretas de situações concretas. Ele, em vez, também tem textos muito filosóficos, abstratos, mas a preocupação dele é nós temos que conhecer a realidade tal e qual como ela está a ocorrer naquele momento e fazer análises muito concretas daquela realidade. E é muito interessante a angústia dele. Porquê? Porquê? Por uma razão simples. É que o Partido Bolchevique que depois se tornou Partido Comunista que era o Partido que não era Bolchevique, era o Partido Social-Democrata depois foi ouvido Partido Comunista Partido Lênin era um partido muito minoritário na Rússia em 1917. E, portanto, eles, por um lado, achavam que a democracia não poderia servir-lhes, obviamente, criou uma perspetiva revolucionária que veio a ocorrer depois em outubro, não? Mas eles eram uma minoria e, portanto, ele tinha muito esta ideia como é que nós, somos um partido minoritário, vamos convencer os trabalhadores e, sobretudo, os camponeses das nossas teorias. Veja que isto é uma coisa a ver com muitas coisas que a gente tem discutido epistemologicamente. Os camponeses não tinham nenhuma noção de comunismo, tinham o seu próprio comunismo que era a luta pela propriedade comunal da terra. Não era de maneira nenhuma sendo moderno, Lênin. E alguns até criaram a propriedade privada porque eram camponeses sem terra. De maneira que era uma grande preocupação de conhecer o que as pessoas pensavam concretamente dos comunistas naquela época. E, portanto, ele convidava todos os dirigentes partidários a estarem com muita atenção ao que as pessoas diziam. E uma outra questão que ele levantava muito e que é muito interessante é que era, no fundo, naquele momento, em 1917, ainda, nós estamos... A Rússia é um império. É um império. Portanto, há a parte da Rússia e depois há a parte do Oriente, há a Ucrânia e depois está o Cosequistão, o Humanistão. São, digamos, regiões que estavam integradas no império mas que não eram russas. Por exemplo, a Geórgia. O Stalin é originário da Geórgia. E, portanto, havia aqui uma grande questão. É que, para os comunistas e para o marxismo, o fundamental, o conceito fundamental é o conceito de classe. Só que as pessoas da Geórgia e daqueles, daquelas regiões não russas, o grande problema deles era a opressão colonial, era a questão nacional. Isto é, eles sentiam-se oprimidos pelos russos, pela parte russa, que é a eslava, e eles não são eslavos. Além de mais, eram muitos deles muçulmanos, ao contrário dos ortodoxos russos, que era dominante na Rússia. Portanto, havia uma questão nacional. Como lidar com a questão nacional? Como é que a gente pode ser nacionalista sem ser da direita? É o problema de Lênin. Como é que a gente pode dar uma perspetiva nacional? A perspetiva nacional envolve várias classes. É os camponeses, é as elites, é a burguesia nacional. Como é que a gente lida essa questão? É muito interessante ver aquela cabeça a pensar a questão nacional. E ele começou muito cedo a estudar esta questão. Isto é uma coisa que nos pode também servir de exemplo, não é? Por exemplo, em 1913, nós vamos encontrar em Viena, na Áustria, um grupo de gente que é muito surpreendente. Então, quem é que lá está? Está lá o Stalin, que foi enviado para o Lênin, que na altura era um dos dirigentes principais do Partido Social Democrático, em 1913, portanto, muito antes da Revolução. E foi mandado para Viena pelo Stalin para estudar a questão nacional. Porquê? Bem, o Stalin era um georgiano, era da Geórgia, portanto, era mais sensível à questão nacional. E, portanto, podia entender a relação entre classe e nação, não é? Por outro lado, era no Império Austro-Húngaro, da qual Viena era um dos centros, não é? Que tinha desenvolvido mais a questão da questão nacional, porque aquele Império lidava com muitas nacionalidades. E os marxistas da Áustria, do Império, que era uma minoria, já tinham estudado muito a questão nacional. Então, o Lênin disse, bem, o melhor lugar para estudar a questão nacional é ir para a Viena. Então, tu vais para a Viena, vai para a Viena. Bem, depois há muitas coisas que não a interessa. Agora, realmente, se vocês virem na biografia do Stalin, o único livro que ele publica, o único estudo que ele publica é a questão nacional. Embora, ele vá fazer tudo para destruir a questão nacional na Rússia, mas é o único texto que ele descreve sobre a questão nacional. E foi por, digamos, sugestão forte do Lênin, não é? Acontece, já agora, o Fede Ivé para vocês, não é? Porque acontece que quando o Stalin chega a Viena, ele não sabe alemão. Ora bem, como é que vocês podem aprender, como é que alguém pode aprender a questão nacional na Áustria se não sabe alemão? Só sabia eu o Rússia e a Geórgia, não é? Então, o que é que vai ensinar? Quem vai traduzir inclusivamente textos para ele? É um homem fabuloso, absolutamente fabuloso, um grande filósofo, um grande revolucionário. Foi Bukharin. Eu não, mas se calhar vocês nunca ouviram falar, mas o Bukharin, se vocês lerem Os Arabescos Filosóficos, que é um livro que ele escreveu, muito interessante. Bem, o Bukharin vai ensinar-lhe o alemão. Sabem quem é este Bukharin? Ele vai ser um grande revolucionário, vai ser o homem que acompanha Lênin, o Lênin teve um AVC, ficou muito doente na parte final da vida dele e praticamente o Bukharin é que o visitava. O Bukharin foi assassinado pelo Stalin 36 anos depois. Em 1936 há os grandes, digamos, julgamentos de Moscou em que o Stalin acaba com todos os dissidentes, todos os revolucionários que competiam com ele. então Bukharin é também um dos assassinatos. É que revolucionários passavam fome, não tinham, eu compreendo as dificuldades de algum dos nossos estudantes, eles não tinham dinheiro, tinham uma causa, queriam lutar por uma sociedade melhor, mas não tinham dinheiro. E sabem qual era uma das fontes de rendimento daqueles jovens? Eram todos jovens, de 20 anos. Era o Trotsky, porque o Trotsky era o grande jogador de xadrez. Então o Trotsky ia para um café, que existe ainda hoje em Viena, que é o café central, fazer campeonato de xadrez, e como era muito bom ganhava os campeonatos todos, e dava-lhe dinheiro, e o dinheiro era para o partido, para eles se sustentarem. Então era interessante esta solidariedade que encontrava entre estes homens, não? Aliás, há uma parte do Fédio Ives, também para vocês relaxarem um bocado, é uma história do passado, de um século, para vocês relaxarem um bocado acerca destas coisas. Porque a gente só vê os grandes autores depois das grandes teorias feitas. A gente não imagina é como isto é feito, não é? Enquanto se faz. É cheio de pequeninas coisas como esta, não é? Quantas a gente tem na nossa vida? Eu nunca posso escrever, porque é muito legítimo. Uma das coisas que ele encontrou, o Stalino gostava de ir para um jardim, e ele quase de certeza se encontrou muitas vezes com outro jovem que estava na altura em Viena. Esses jovens chamavam-se Adolf Hitler. O Hitler era um Lumpen, um jovem Lumpen, não arranjava emprego, não tinha nenhuma, pensava que não ia ter nenhuma utilidade originária da Áustria, o Hitler. E o que é que ele fazia? Ia para o parque pintar aguarelas para vender aos turistas. 1913. Muito jovem, não é? E então de certeza se encontraram, Stalin, Hitler, etc. Mais tarde teriam que se reunir politicamente quando já eram grandes dirigentes políticos, não é? Mas é curioso, estes jovens encontravam-se assim naquele momento em Viena. Tudo isto para vos contar que o Lénin realmente mostra desde o início uma grande preocupação de aterrar a teoria marxista na realidade e não fazer grandes análises fora da realidade. O que é uma lição para nós? Mas será? Este é que é o problema. É que eu ao ler as coisas do Lénin comecei a ver então mas o que é que me distingue do Lénin nas epistemologias do Sul? É que realmente é isto, é que o Lénin queria conhecer a opinião dos camponeses e a questão nacional para absorver dentro da sua teoria e dentro da política do Partido Bolchevista. Quer dizer, ele não queria reconhecer autonomamente o conhecimento dos camponeses nem da questão nacional e muito menos as suas perspectivas da revolução. De alguma maneira ele estava a ser extrativista, isto é, ele queria extrair o conhecimento, estava convencido que era preciso conhecer esse conhecimento mas não tinha muito interesse nenhum interesse por outros conhecimentos que não a ciência marxista que era a única para ele a única rigorosa. Portanto, esta é a posição que lhe distingue. Ao passo, para nós não é bem assim, não é de nada assim. A ideia é que nós temos algumas teorias de que temos obviamente até o orgulho e consciência delas mas estamos abertos que numa luta política e na transformação social estas teorias são apenas uma parte da realidade e portanto teremos que conviver com todos os outros problemas, com todas as outras maneiras de conviver e de transformar a sociedade e temos que encontrar uma articulação entre os diferentes saberes, o que eu chamo de ecologia de saberes. Por exemplo, agora em Manaus quando estava com os professores disse ao professor eu venho agora de uma reunião com os chefes foi uma última reunião antes do confinamento no Brasil aí está nós quando estamos a fazer um trabalho digamos assim com conhecimento oral dos povos indígenas por exemplo aos povos quilombolas não é possível fazer uma roda de conversa por internet as pessoas têm que se olhar olhos nos olhos podíamos dizer que os únicos que estão por internet estão à distância mas presentes são os antepassados porque para eles os antepassados estão na reunião mas obviamente não estão fisicamente na reunião que já não estão vivos mas são os chamados vivos mortos da comunidade portanto ele vinha dessa reunião em que os chefes indígenas tinham dito o que está a acontecer com a com esta pandemia que os brancos estão a trazer para as comunidades indígenas é realmente as contaminações que há na Amazónia hoje foram todas importadas vieram de fora o que é perigosíssimo porque os povos indígenas têm menos imunidade para se defender não é? disse os brancos estão a fazer sangrar a floresta e como estão a fazer sangrar a floresta ela está a defender-se desta forma e venham continuam a invadir os nossos territórios nós estamos mais indefesos e obviamente isto pode ser o fim nosso vejam portanto que eles não veem aqui esta discussão que a gente tem ou que o José que falava isto é grande oportunidade para o comunismo e tal não tem nenhuma validada para estes chefes indígenas que estão nos confins do mundo e que têm sido vítimas e vítimas atrás do período histórico atrás do período histórico de uma grande agressão portanto eu penso que as epistemologias do sul interpelam o marxismo nos seus fundamentos epistemológicos isto é se nós queremos conhecer com não é apenas o conhecimento nascido na luta é um conhecer com e o conhecer com exige uma partilha de saber uma partilha de conhecimento que obviamente tem que se manter em aberto o seu resultado e portanto levanta-se aqui um problema filosófico muito importante que é a relação entre contingência e necessidade ou seja determinismo ou ação política o marxismo na sua origem vai ser bastante determinista na sua maneira de conceber a história isto é a sociedade foi feudal agora é capitalista e depois vai ser comunista ou socialista comunista aqui um determinismo histórico que depois vai ser matizado marx não vou entrar nos detalhes porque marx ele próprio é muito complexo como qualquer grande autor é contraditório mudou de ideias e obviamente teve várias posições vocês olham para o manifesto comunista de 1848 e parece que a sociedade automaticamente com o desenvolvimento da tecnologia das forças produtivas vai ser comunista nem é preciso luta automaticamente a sociedade vai ser socialista e comunista é a posição determinista que dá pouca autonomia à luta e à política mais tarde vai ter muito mais essa ideia de que é preciso uma luta política e da organização agora o que não está de maneira nenhuma nesta teoria é a abertura que essa luta tem que ter se realmente os conhecimentos que se nutrem dela e dos quais ela se nutre são conhecimentos que têm que ser partilhados por diferentes agentes e portanto por pessoas que são muito diferentes podem ser trabalhadores de classe operária e as mulheres e os povos indígenas e os negros as populações que têm sido vítimas da discriminação racial da matriz africana como é são sujeitos históricos começamos aqui a ter uma série de problemas e uma série de dificuldades com o marxismo exatamente por ter uma epistemologia do norte o marxismo é uma epistemologia do norte não é uma epistemologia do sul e que propõe não só a ideia de um único conhecimento rigoroso como também uma concepção da natureza que é completamente diferente daquela que os camponeses os quilomboles e os indígenas têm ou seja a natureza é para o marx também em grande medida um objeto a explorar é um recurso natural eu digo isto em grande medida porque o marx como eu dizia como qualquer autor é muito complexo uma coisa é o que está nos livros numa certa altura mas ele para ganhar a vida era jornalista portanto ele escrevia artigos para os jornais e ao escrever os artigos tinha que tratar a conjuntura e ao tratar da conjuntura falava de muitas outras coisas por exemplo falava da ecologia falava da barbárie do capitalismo ao destruir a natureza portanto se alguém quiser dizer que o marx é um ecologista pode ir buscar às obras do marx alguns traços alguns parágrafos algumas páginas onde de facto é uma outra concepção realmente da natureza muito próxima dos ecologistas hoje portanto saber o que é o marxismo hoje é uma grande confusão porquê? porque não é apenas a complexidade do pensamento é todo o pensamento que veio depois que todo ele entra dentro de uma corrente marxista e que hoje é extremamente plural só para vos dar uma ideia ao mesmo tempo e por vezes isso não se fala agora vocês vão começar a ver como é que nós a partir das epistemologias do sul fazemos um envolvimento crítico também cúmplice com algumas coisas do marxismo o mais crítico porque é que ele tem que ser crítico é que o marxismo vai ter um desenvolvimento mas esse desenvolvimento só se olha ao desenvolvimento por parte dos europeus por exemplo hoje é reconhecido que o Gramsci teve um grande papel no desenvolvimento da teoria marxista mas não é reconhecido de maneira nenhuma ainda hoje o papel de um grande líder que esteve a escrever ao mesmo tempo do Gramsci foi contemporâneo do Gramsci esteve com ele na Itália nos anos 30 que é o José Carlos Mariategui do Peru que é um grande intelectual e todos nós aqueles que querem aprofundar o marxismo do Mariategui tenham que ver as obras dele que estão publicadas em espanhol claro que só tem na biblioteca virtual e sobretudo os sete ensaios sobre a realidade peruana são uma obra modelar e vocês vão ver como o Mariategui é trabalhar na América Latina ele é um marxista ele é um líder do partido comunista na América Latina mas tem a questão indígena em cima quer dizer a sociedade peru é uma sociedade peruana mas ela não é muito indígena e ele não vai ao contrário os trabalhadores naquela altura a indústria no Peru é muito insípida portanto vejam a questão da relação da análise concreta da situação concreta até eu tenho uma teoria marxista que me diz que o sujeito revolucionário é a classe trabalhadora e que as contradições de classe são mais importantes que outras que a contradição de raça ou que a contradição de género os conflitos de género os conflitos de raça são têm menos prioridade com o conflito de classe e agora estou no Peru onde realmente a maioria das pessoas são camponesas indígenas o que é que eu faço? Vou olhar para os trabalhadores que são uma pequena minoria que são as fábricas que existem em Lima? Não obviamente ele como bom marxista digamos assim de teoria concreta vai tentar analisar a situação dos indígenas e como eu sempre digo pagou um preço muito alto exatamente por tentar compreender a realidade do seu país que não era igual à realidade do Marx que ele analisou que era a realidade europeia ele nem sequer analisou a Rússia como sabe uma vez alguém me perguntou se eu sabia russo para ler porque eu disse que lia o Marx no original e ele perguntou-me se eu sabia russo disse não eu leio o Marx no original mas é em alemão porque ele é alemão não é russo era este equívoco que se criou que ele estaria a analisar a sociedade russa não ele nunca analisou a sociedade russa ele analisou foi a sociedade inglesa ele viveu em Londres grande parte da sua vida e portanto ele desenvolveu uma teoria geral que é o que nós consideramos ser o marxismo e é sempre a primeira pergunta que nos surge aí é se esta teoria que é feita por um europeu para o país desenvolvido mais desenvolvido da Europa naquela altura que era a Inglaterra e também a Alemanha se esta teoria pode cobrir toda a realidade o marxismo não conhecia a outra realidade da África da Ásia da América Latina sabia pelos jornais o que se fazia um homem extremamente bem informado mas eram notícias de jornais e de livros não tinha conhecimento direto portanto pode-se fazer uma teoria geral com base num conhecimento muito limitado da realidade eu acho que não portanto a outra grande limitação do nosso ponto de vista além da ecologia de saberes é quais são os saberes que contextualizadamente contam nessa ecologia realmente não é possível fazer uma teoria geral e já vamos ver que agora vou aplicar isto contra mim a seguir não se pode aplicar uma teoria geral fechada para todo o mundo digamos assim e é por isso que se vocês quisessem aprofundar a ideia do marxismo no século XXI teriam que ler um autor que provavelmente nunca leram pouca gente o leu Theodor Chanin Theodor Chanin é um russo que foi um dissidente até que pôde vir para o ocidente e morreu em Inglaterra e o Theodor Chanin é um profundo conhecedor do marxismo e foi um dos que teve acesso aos arquivos do marx mais cedo e viu como é que o marx à medida que envelheceu tornou-se muito mais céptico acerca da sua teoria e o marx no final da vida segundo ele vai defender que de facto aquilo que ele escreveu toda a teoria do capital os três volumes do capital não são válidos em geral para o mundo são válidos para os países desenvolvidos da Europa e portanto a teoria dele devia ser considerada apenas uma teoria entre outras mas claro quando o marx tem consciência disto já é tarde na altura já toda a gente quer aplicar aquilo a uma teoria geral já há marxistas em todo o mundo muitos deles querem aplicar uma teoria geral às suas realidades apesar de serem muito diferentes isto é tanto assim que o marx a certa altura diz numa célebre carta na tarde na sua vida eu não sou marxista quer dizer ele revolta-se contra a ideia que o marxismo está a ser entendido pelos marxistas e portanto tenta distanciar-se portanto tudo isso para vos dizer que os problemas que nós pomos ao marxismo como teoria geral como epistemologia e como a partir das epistemologias do sul não significam de modo nenhum que não seja uma teoria que tenha que não tenha contributos para uma transformação progressista da sociedade ou seja em meu entender nenhuma teoria em princípio se deve recusar completamente nenhum trabalho muito menos um trabalho da complexidade do trabalho do marx portanto o que nós temos que saber é qual é a utilidade que pode ter para nós hoje o marxismo do século XXI é mais ou menos ver como eu posso perguntar a Max Weber qual é a utilidade do Max Weber para o século XXI é um grande sociólogo alemão que obviamente foi de alguma maneira se sentiu toda a sua obra em diálogo com Marx não sendo marxista ou com Durkheim outro sociólogo ou seja nós temos que entender qual é o valor desta teoria para nós entendermos qual é a utilidade então eu escrevi um artigo eu não sei se isso foi indicado nas leituras para esta aula não me lembro escrevi um capítulo já há muitos anos pela mão da liça tudo o que é sólido se desfaz no ar e essa é a minha análise do marxismo naquela altura e veja uma altura onde eu ainda não tinha desenvolvidas epistemologias do sul portanto eu não ia muito longe ainda na ecologia do seu verso isso vem mais tarde mas naquela altura para mim é claro que há uma limitação muito grande na teoria marxista é que eu continuo a analisar que ela é muito boa para analisar a sociedade capitalista mas não me diz nada sobre a sociedade do futuro ou diz muito pouco porque eu já estou bastante digamos avisado pelos desenvolvimentos do marxismo na União Soviética pelas próprias outras revoluções digamos chinesas sobretudo e portanto nos obrigou a ter uma outra visão mais complexa de saber mas afinal para onde é que isto vai há uma análise muito boa da sociedade que existe mas que diz que a sociedade vai nesta direção irá toda nesta direção e esta direção é boa para todos e nessa altura eu faço essa problematização e faço uma grande distinção no marxismo entre uma teoria que me ajuda a entender a sociedade capitalista mas não me ajuda a entender as sociedades do futuro qual é a transformação do meu conhecimento nos anos posteriores é que eu vou chegar à conclusão que nem sequer para entender a sociedade capitalista me chega o marxismo porque o marxismo só me chama a atenção para os conflitos de classe eu continuo a pensar que existem mas nada me diz substantivo sobre os conflitos raciais o racismo o colonialismo a discriminação sexual e portanto o patriarcado e portanto é uma teoria que mesmo para analisar a sociedade atual me parece curta incompleta e é aí que eu começo realmente a construir a ideia e é muito curioso para vocês ver como é que se constroem as ideias a gente vocês têm que ver para construir a vossa tese de doutorado os vossos os vossos sistemas teóricos vocês vão fazer muita bricolagem como dizem os franceses ou assembleagem vocês vão buscar aqui vão buscar acolá e de repente tem uma coisa coerente mas nunca pensem que as vossas testes são homogéneas na origem podem ser muito clarinhas quando vocês escrevem mas até vocês as escreverem vai ser um trubilhão aqui dentro a gente vai buscando coisas daqui coisas de acolá e eu realmente fui a pouco e pouco e fui fundamentalmente inclusivamente com o meu trabalho de campo com os movimentos indígenas com populações em África e depois com o Foro Social Mundial que eu me dei conta que havia muitos outros conflitos na sociedade que não eram registados adequadamente pelo marxismo e é aí que começa a surgir a ideia de que a sociedade contemporânea não é apenas capitalista é também colonialista e também patriarcal isto devo-vos dizer para vocês também aprenderem um pouco que a gente mesmo vocês na vossa idade são muito jovens o que a gente tem que a cada momento para aprender uma coisa tem que desaprender outra a gente não está sempre a acumular a gente quando aprende uma coisa de alguma maneira desaprende os jovens sabem muito bem na escola média chegam à escola média ou liceu sobretudo se vêm a área rurais numa cidade urbana ou se são indígenas ou quilombolas ou se são mulheres muitas vezes a escola está lhes a ensinar coisas que contradizem o que a comunidade lhes diz e é por isso que o Paulo Freire foi tão conhecido como pedagogia do oprimido que é tornar a escola relevante para as crianças para as pessoas da comunidade com as questões que são verdadeiramente relevantes mas o que é importante ver é que quando nós começamos a pôr o problema é muito difícil desaprender eu que tive uma formação marxista iniciada que o conflito de classe não é o mais importante da sociedade como é que eu vou meter o colonialismo eu aprendi porque até estive num movimento anticolonial que o colonialismo tinha terminado com as independências já não há colonialismo e foi preciso muito trabalho teórico e político da minha parte para chegar à conclusão de que isto era uma armadilha isto foi uma questão do pensamento dominante que me impediu de ver certas coisas então eu via o racismo que existe nas nossas sociedades como um resíduo do colonialismo mas como já não houvesse colonialismo e de repente fez-se luz digamos assim na minha cabeça e disse pá porque é que eu estou a ter o problema o meu problema é porque eu considero que o colonialismo terminou não terminou o colonialismo continua hoje sob outras formas e isso levou-me a estudar certos autores que eu já tinha lido é outra coisa que vocês vão aprender vocês às vezes leem o autor não lhe dão nenhuma importância e passado algum tempo vocês voltam a ler assim meu Deus este indivíduo ou esta mulher disse-me coisas e eu não entendi na altura o que ela me queria dizer a gente nem sempre é capaz de absorver tudo o que vem da leitura porque depende do que está na vossa cabeça vocês estão sempre a elaborar as coisas estão a ler e a elaborar a partir dos vossos interesses portanto vocês podem estar a ler uma coisa muito interessante mas não valorei eu por exemplo quando li a primeira vez o Nucrum em 1960 e tal a ideia de que havia um neocolonialismo em África eu não liguei essa questão à questão do colonialismo hoje nem quando li os textos do Pablo González Casanova a primeira vez que na América Latina havia um colonialismo interno isto é os colórios europeus foram-se embora mas as classes que ficaram com a independência continuaram a comportar-se como os antigos colórios vocês lêem hoje um autor brasileiro que é muito preso o G.C. de Sousa G.C. de Sousa que é um sociólogo brasileiro ele diz exatamente isto hoje isso é óbvio para mim hoje é óbvio para ele há muito tempo mas foi preciso fazermos uma conversão de que o colonialismo era também uma forma de dominação na nossa sociedade essa foi a minha primeira tentativa de mostrar eu tenho que descolonizar o marxismo o marxismo está-me a transformar que os conflitos raciais são uma coisa secundária e foi a pouco e pouco que eu comecei a ver que outro conflito que era muito claro nas lutas sociais que era ou a discriminação sexual no fundo era também subsidiário de uma forma de dominação tal e qual como a dominação capitalista e portanto o patriarcado agora o problema é o seguinte se eu chegar à conclusão que a dominação é feita de três grandes pilares capitalismo colonialismo e patriarcado qual é a explicação para isso? e aqui vocês podem dizer que há uma limitação no meu conhecimento quer dizer a minha a minha explicação para isto é marxista como vocês certamente têm visto em alguns trabalhos meus eu tenho que ir buscar uma explicação que é marxista na sua origem e pode-se ver aí uma contradição não a resolvo com toda a franqueza que é o seguinte é que a razão porque há três dominações é por causa da linha abissal é porque o capitalismo esta sociedade que a gente vive não pode explorar apenas as pessoas normalmente como diz o Marco a monotonia da exploração isto é o trabalho livre o trabalho assalariado este capitalismo para sustentar tem que desvalorizar alguma força de trabalho muito ao ponto de alguma não ser paga qual é o trabalho que não é pago o trabalho das mulheres qual é o trabalho que é altamente desvalorizado é o trabalho de outros escravos por exemplo que eram uma mercadoria e o trabalho que existe hoje como escravos em Bangladesh na Índia por todo lado portanto sem esse trabalho altamente desvalorizado vejam o trabalho não é preciso ir muito longe aqueles que são brasileiros conhecem as análises que têm sido feitas sobre o trabalho escravo no corte da cana do açúcar no estado de São Paulo é trabalho escravo trabalho escravo portanto isto está documentado hoje pelos estudos das Nações Unidas portanto ou seja esta sociedade exige que se desvalorize extraordinariamente o trabalho de alguns grupos populacionais quem são esses? as pessoas discriminadas por questão da raça e por questão do sexo do género portanto não há capitalismo sem colonialismo nem patriarcado é a minha conclusão e a explicação que eu dou é uma explicação marxista mas isso não dá completo bem pode ser que haja outra justificação esta é aquela que eu tenho neste momento do meu desenvolvimento teórico e serve-me digamos assim para explicar muito bem aliás na parte do patriarcado quem me influenciou muito é uma grande feminista norte-americana a Silvia Federici que alguns poderão algumas podem conhecer porque ela foi aquela que pôs de forma muito mais forte do que eu a ideia de que o trabalho não pago das mulheres é fundamental para que o capitalismo subsista e aí é que está o erro do marxismo também os marxistas por exemplo aceitaram eu o aceitei durante muito tempo que o trabalho das mulheres era reprodutivo vejam a coisa louca que é aceitar que há uma diferença entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo porque só se considera trabalho produtivo o trabalho assalariado o trabalho que é feito em casa o cuidar da família cozinhar tratar das pessoas alimentar as pessoas não é considerado produtivo isto visto da perspectiva que eu tenho hoje das epistemologias do sul basta olhar para o trabalho das mulheres é extremamente produtivo porque é que foi tão fácil considerá-lo reprodutivo ou seja não pago foi exatamente para não o pagar e para não o pagar ou desvalorizar é preciso degradar ontologicamente as pessoas e portanto quer as mulheres quer as populações negras foram durante muito tempo e continuam a ser consideradas subgentes eu chamo-vos a volta a atenção eu chamo a atenção do Bruno para um artigo meu que acaba de sair não sei se foi distribuído eu já o pus na página penso eu que é uma introdução à situação na América Latina que me foi pedida pela Casa das Américas em Cuba e eu escrevi o livro chama-se Para Alimentar a Chama da Esperança então esse livro esse artigo termina com muitas citações da comandante Amanda que é uma das comandantes zapatistas e vocês podem ver como é que a comandante zapatista vê a questão feminina hoje a questão das mulheres e como é que ela mostra a contradição entre as vitórias do movimento feminista e a continuação do feminicídio e da violência contra as mulheres as duas coisas são parte da mesma imagem da mesma realidade vocês podem ler isso o livro está o texto está disponível eu distribuo aliás outros portanto é aqui que vocês podem ver que realmente a pouco e pouco se vai construindo uma ideia do marxismo do século XXI porque eu considero que isto também é marxismo o grande problema é por exemplo a mim ninguém me considera um autor marxista sobretudo em certos países como o Brasil porquê? porque domina o marxismo ortodoxo eu vir dizer que o colonialismo existe e que também existe patriarcado é uma metodoxia não é marxista é vosso aliás há vários artigos vocês podem se tiverem curiosidade em fazer isso descrito criticando a minha teoria exatamente porque não é marxista porquê? porque eu considero o colonialismo em patriarcado porque de facto não é só considerar as três dominações é que eu acho que todas as lutas são importantes isto aqui é que custa muito mais é entender para o marxismo ortodoxo é que eu acho que a luta anti-classes anti-capitalista é importante como é importante a luta anti-racial e como é a luta anti-patriar são todas igualmente importantes porque como digo é a única maneira de eu permitir que o trabalho não continue a ser desvalorizado todo o trabalho agora muita gente não aceita isso e acha não basicamente o conhecimento o a 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 classe o resto resolve-se quando a sociedade for socialista não haverá discriminação racial nem haverá discriminação sexual eu não acredito não acredito e realmente a gente sabe muito bem quando foi a revolução russa é evidente que nos primeiros anos houve uma libertação das mulheres sem paralelo na história extraordinário vocês verem certo se tem alguma curiosidade leiam mulheres como Alessandra Kolantai por exemplo uma grande revolucionária ou mesmo os textos da Krupuskaya que foi a mulher a companheira do Lênin eram mulheres extraordinárias e o amor livre e o aborto e tudo isso foi legalizado rapidamente na União Soviética nos primeiros anos da revolução a partir de 1929 quando o Stalin chega ao poder mulheres para casa aborto de novo ilegalizado e voltou a entrar o patriarcado o Stalin é o regresso digamos do patriarcado em força na revolução russa portanto esta ideia de que todas as lutas são importantes é muito difícil de entender de um ponto de vista marxista e portanto é essa que eu tenho vindo a defender e penso que com algum êxito ao menos dizendo que são todas as lutas importantes não quer dizer que sejam todas as lutas igualmente urgentes as lutas por vezes têm uma urgência e essa luta urgente não quer dizer que seja mais importante mas é mais urgente por exemplo se eu estiver em 1994 na cidade de Juárez do México estão a desaparecer todos os dias dezenas de jovens mulheres trabalham nas maquilas nas empresas nas fábricas de montagem em dois anos desapareceram 490 mulheres mortas assassinadas quer dizer naquele momento se eu estiver em cidade de Juárez a luta mais importante é a luta antipatriacal aquelas jovens estão a ser assassinadas por rivalidades entre os grupos criminosos de cidade de Juárez que transformaram o corpo da mulher num disposto de guerra isto é o corpo da mulher é um disposto de guerra aliás se vocês virem ainda recentemente jovens em Fortaleza mulheres foram assassinadas porque namoravam jovens do gangue rival aquela em que ela estava quer dizer a mulher o corpo da mulher como um disposto de guerra e não é nem em Fortaleza no Ceará é vermos o que aconteceu nos Balcãs aqui na Europa nós vimos isso também nas lutas dos Balcãs nos anos 90 o corpo da mulher foi um disposto de guerra as violações em massa foram obviamente uma afirmação para desmoralizar o inimigo como é que se desmoraliza o inimigo? violando as mulheres dele então as mulheres foram violadas para desmoralizar o inimigo portanto em certas situações a luta contra a violência patriarcal é prioritária é mais importante é mais urgente quer dizer que a luta anticapitalista deixaria de ser não acontece que aquelas mulheres eram trabalhadoras em fábrica maquilas óbvio assalariadas e mal pagas e muitas delas eram indígenas ou mestiças ou seja combinavam as três dominações de classe de raça e de sexo portanto eu acho que nós temos que fazer esta análise do que tem entre articulações de lutas importantes e de lutas urgentes é fundamental que se faça agora nada disto nos diz como se constrói uma teoria crítica é uma teoria que nos ajuda a fazer uma denúncia da realidade o que é uma teoria crítica é uma teoria que não reduz a realidade ao que existe a realidade são também as possibilidades que estão a ser suprimidas é aquilo que a gente podia ter e não tem porque é impedido de o fazer portanto é aquilo que vocês conhecem da sociologia das emergências ou ainda não as possibilidades as emergências as lutas por uma sociedade melhor isto também é a realidade para uma teoria crítica é tudo aquilo que existe e aquilo que temos direito e que poderia existir se a sociedade fosse mais justa e há que lutar por isso para que sociedade é essa? para o marxismo não havia nenhuma dúvida era a sociedade socialista seria o primeiro estágio e depois a sociedade comunista eu não vou falar das frustrações que houve ao longo do século XX com o marxismo e com as sociedades comunistas e com o autoritarismo e com o disputismo um staliniano e o sistema chinês e a sua evolução para um capitalismo de Estado que é hoje a China o que me interessa a ver mais é de saber como que sabemos é que a gente constrói a outra sociedade e aqui é que é fundamental para mim nós partirmos desta teoria das três dominações mas que é apenas uma parcela que me orienta na luta para eu trabalhar com outros movimentos se o aceitam eu tenho trabalhado com movimentos sindicais que não aceitam esta ideia de que a luta antirracial é tão importante como a luta anticapitalista ou que a luta antipatriarcal é tão importante quanto a luta anticapitalista não aceitam portanto a gente tem que ver até onde é que pode ir juntos portanto a gente pode congregar-se para uma luta e depois a certa altura temos posições diferentes não podemos estar na mesma luta tem é que se realmente reconhecer que há outros saberes e aqui é que tem sido a luta mais complexa é de como a partir das epistemologias no sul a gente pode construir essa imagem porque o grande problema é que não é uma imagem são várias imagens não há aquilo que eu tenho pensado dito nós estamos a lutar por um pensamento alternativo de alternativas é que não há uma alternativa que se chama comunismo ou socialismo há alternativas as pessoas veem de maneira diferente o que é uma sociedade melhor para eles eu tenho trabalhado com indígenas urbanos no México e com indígenas rurais em Oaxaca são todos indígenas não pensam da mesma forma que devia ser uma sociedade dura quer uma sociedade mais justa quer uma sociedade mais igual quer uma sociedade mais digna mas como é que é formula qual é a ideia que têm eu penso que a ecologia de saberes é fundamental aqui não só a ecologia de saberes mas as cinco ecologias eu penso que vocês já devem ter trabalhado isso nas aulas se não peço ao Bruno que trabalhe convosco como é que a gente passa das monoculturas para as ecologias são cinco monoculturas às quais a gente contrapõe cinco ecologias isso mostra que realmente não pode haver uma alternativa mas um conjunto de alternativas que nos podem ajudar a ver uma sociedade melhor e aqui é que é outro embate digamos com a teoria a epistemologia de onde vem o marxismo é que se nós podemos nós aprender com as sociedades que durante muito tempo nós consideramos menos desenvolvidas o marxismo é muito orientado para a ideia do progresso o capitalismo é um progresso em relação ao feudalismo e o socialismo é um progresso em relação ao capitalismo então podemos aprender alguma coisa com os períodos anteriores podemos aprender alguma coisa com as populações indígenas quilombolas com as favelas com as pessoas que estão nas margens da sociedade contemporânea os seus saberes as suas formas de organização podemos aprender a ideia de que uma teoria de vanguarda tem é que não pode aprender porque esse conhecimento é opinião esse conhecimento é subjetivo esse conhecimento é alienado esse conhecimento não tem validade para construir uma alternativa social a minha experiência é que isso é um erro enorme claro que há muito conhecimento alienado eu devo dizer que ultimamente ao falar por exemplo nestas lives que estou a fazer com movimentos sociais na Argentina na Colômbia no Brasil às vezes não é fácil para uma pessoa como eu que sou um secular ver como é que as pessoas hoje têm nos bairros periféricos nas periferias nas populações mais vulneráveis o modo como o evangelismo pentecostal entrou nas comunidades as pessoas hoje têm uma concepção religiosa conservadora da surrealidade e de que não há nada a fazer nós temos que rezar é Deus que exerce a ideia de destino a ideia de que é uma fatalidade está hoje muito muito matida na sociedade como é que eu vou trabalhar isso? quer dizer que eu vou aceitar todos os saberes? não não vou aceitar todos os saberes não há relativismo nas epistemologias do sul o que eu não posso é impor o meu saber sem mais ao outro saber eu tenho que discutir eu tenho que conversar porque estamos do mesmo lado do maluto aquelas pessoas que me vêm dizer que estão nesta situação a partir de pressupostos evangélicos conservadores são pessoas que querem melhor saúde querem o Estado que as proteja não o Estado que a reprima querem saúde pública querem que os seus filhos vão à escola querem ter uma vida boa querem poder ir às praias e não apenas os turistas etc etc ou seja elas querem também uma vida melhor agora como é que a formula isto obriga muito a um esforço de interculturalidade eu acho que nós nas epistemologias do sul levamos muito mais tempo a construir o saber exatamente por causa desta atenção às epistemologias do sul à interculturalidade a outros saberes e à necessidade constante de traduzir um conhecimento no outro conhecimento para ver se temos convergências entre as diferentes maneiras portanto nós aqui temos esta ideia que eu acho que é importante e que me levou muito tempo a chegar a ela é que eu posso aprender muito olhando para trás é um erro do pensamento eurocêntrico de que a gente olhar para o futuro olhar para a frente eu aprendi que os povos indígenas que a melhor maneira de olhar o futuro é olhar para trás dirão mas isso é reacionário isso é conservador não é que realmente não é necessariamente conservador por exemplo os povos indígenas obviamente que eles têm o imaginário pré-colonial ainda hoje como mito não tem memória tem uma memória como mito de que as suas maneiras de viver os seus modos de vida essa maneira de lidar com a natureza com a madre-terra com a terra-mãe é a única maneira possível esses professores de Manaus e de Tabatinka estavam exatamente a falar nisso eles continuam a pensar que nós temos uma relação equivocada com a natureza o que é verdade nós hoje temos que aceitar que vamos ter muitas mais pandemias a seguir se continuarmos com este modelo de desenvolvimento eu ainda acabo de ler agora porque este trabalho este livro que estou a escrever sobre a pandemia eu estou está clara a ligação entre este modelo de desenvolvimento a exploração de recursos naturais o desmatamento da Amazónia o desmatamento das florestas da Indonésia o tráfico de animais selvagens o comércio de animais selvagens está nitidamente relacionado com estas pandemias e é por isso que eu digo que nós não vamos ter uma pós-pandemia nós vamos entrar num período de pandemia intermitente isto é aliás vê-se que inclusivamente em relação a este coronavírus certamente enquanto não houver uma vacina a gente não vai voltar a socializar como socializava antes pode ir para a rua mas tem que ter distanciamento social não sei quantos quais são as regras que a gente vai ter até ter uma vacina será a vacina como dizem os alemães que pode estar pronta daqui a uns meses a Organização Mundial da Saúde diz que ela não estará pronta em menos de um ano e depois será acessível a toda a gente a concorrência entre o capitalismo e a ciência é fundamental neste momento para ver quem é que produz a primeira vacina quanto é que ela vai custar poderão ser vacinadas todas as pessoas nas favelas nos bairros da lata em todo o mundo nas comunidades mais remotas ou vamos começar pelas classes médias pelas classes altas quem pode pagar as Nações Unidas acabam de fazer um pedido para que quando as vacinas estiverem disponíveis elas sejam disponíveis globalmente a um preço acessível para toda a gente o meu problema não é esse é que uma vez obtida essa vacina muito provavelmente se nós não alterarmos o nosso modelo de desenvolvimento vamos ter mais pandemias e portanto esta pandemia tem uma característica que as outras vão ter porque ela a pandemia é a nossa contemporânea quer dizer ela aproveita-se de muitas coisas da globalização este vírus globalizou-se como nunca nenhum outro a gripe espanhola levou meses e meses até se espalhar no mundo esta espalha sem três meses está em todo o mundo porque a globalização permite muito mais ligações portanto é claro que este modelo de desenvolvimento assenta no tal conceito de natureza que os povos indígenas os povos quilombolas os camponeses do mundo têm vindo a dizer que está errado vamos aproveitar esta janela da oportunidade bem então aqui temos uma consideração final vocês desculpem já me alonguei demais mas só uma consideração final que é o seguinte no pensamento ocidental em que nós estamos nós vamos muito facilmente do 8 para o 80 não sei se todos conhecem esse dito português nem sei se existe no Brasil é a ideia que a gente exagera para um lado ou para o outro o pensamento crítico durante muito tempo veio com esta ideia marxista e não marxista é a ideia de que nós agora vamos ter uma sociedade outra os isecos a sociedade comunista esta é a oportunidade para fazermos o comunismo não é? porque se vê que realmente nós vamos continuar com o modelo capitalista não tem futuro eu escrevo nesse livrinho que não tem futuro para como chegamos a essa solução a ideia é que tem-se vindo a instalar muito na cabeça das pessoas as pessoas pensam a partir do seu contexto e quando falo com os jovens até com estudantes como vocês e que podemos agora discutir mais a ideia é que toda a gente está é ansiosa para voltar à normalidade isto é voltar à rua voltar ao mercado voltar aos amigos voltar a café voltar ao restaurante mas esta normalidade é boa para toda a gente é a normalidade da violência contra as mulheres é a normalidade da fome nas favelas é a normalidade da ocupação militar das sociedades hoje é a normalidade do narcotráfico é a normalidade da morte de jovens cada vez maior essa é a outra normalidade quer dizer faz parte da nossa normalidade aquela é essa a normalidade que a gente quer ser então como vamos construir isso então temos duas posições que estão a perturbar eu estou a falar enquanto estou perturbado por isto quer dizer não tenho nenhuma solução ao escrever é de encontrar uma solução qualquer obviamente que é esta é entre aqueles que pensam que esta é a grande oportunidade para mudarmos tudo e aqueles que estão a cair num pessimismo brotado isto é não vai haver solução vai ser pior não é possível mudar as coisas e estamos a entrar num certo pessimismo apocalíptico que é muito interessante porque as igrejas evangélicas alimentam-se delas as igrejas evangélicas têm vindo a dizer há muito tempo que é o apocalipse estamos a chegar ao fim dos dias e há de vir uma nova regressa do Senhor Jesus Cristo ao mundo portanto isto tem vindo a anunciar e hoje há no movimento no próprio pensamento secular muita gente que está a cair num pessimismo se não é possível mudar alguma coisa não vai mudar nada vai ser pior e eu acredito que há uma possibilidade disto voltar a ser pior não tenho dúvidas nenhumas por exemplo imaginem o que está agora a suceder vejam o que estão os países a fazer nem é preciso sair da Europa mas podem ir por todos os países que é a mesma coisa o dinheiro que estão a colocar na economia para o caso da pandemia esse dinheiro é para pagar? se esse dinheiro for para pagar daqui a um tempo nós estamos outra vez no regime de cortes da educação pública da saúde pública porque o Estado não tem dinheiro portanto o grande problema é de saber este dinheiro são dívidas perpétuas é o que se discuta aqui na Europa será a fundo perdido será a reestruturação da dívida isto é não pagar a dívida não pagar juros porque se os países tiverem que pagar o Brasil por exemplo tinha algumas reservas o governo do Lula e da Dilma acumularam muitas reservas em ouro e em dólar que estão a ser gastas neste momento o país está a ser endividado como qualquer outro e depois a situação vai ser pior vai ser mais austeridade ou seja realmente há um pessimismo apocalíptico tem duas versões uma religiosa são os evangélicos vão para as comunidades dizer que isto vai ser pior rezem porque é a única maneira de vos salvar são os eleitos que serão salvos não é? vocês veem a Igreja Universal do Reino de Deus neste momento com 20 deputados federais é muito importante vocês saberem o PSOL que é um partido de esquerda que muita gente fala no Brasil o PSOL elegeu 10 deputados federais a Igreja Universal elegeu 20 num partido que hoje chama-se PRB que é um partido religioso da Igreja Universal pois tem uma versão religiosa e uma versão secular é o caso por exemplo do Agamben quando ele lançou esta ideia que é o Estado de exceção ele até chegou a dizer que a pandemia foi inventada pelo Estado para criar mais mais repressão mais vigilância sobre os cidadãos no momento em que os pobres italianos estavam a pedir ao Estado que os protegesse se queriam mais Estado não um Estado que reprima mas um Estado que os proteja portanto este pessimismo não aceito de maneira nenhuma porquê porque quem trabalha com as organizações com os movimentos fora do mundo académico sabe muito bem que as populações que estão digamos fodidas desculpa mas estão a passar a fome violência não podem ser pessimistas tem que ganhar a vida no dia seguinte tem que sobreviver tem que ter esperança então qual é a responsabilidade do intelectual é tentar o equilíbrio entre o medo e a esperança isto a gente tem que ter medo porque as coisas vão ficar piores pandemias tudo isso agora há que ter esperança e uma esperança não louca é uma esperança que tem-se a organizar obviamente como? reconhecendo os conhecimentos que estão a fazer porque ainda agora estava a ver que me mandaram das favelas dos bairros na Argentina chamam-se as vilhas vilhas misérias são os bairros populares as favelas de Buenos Aires como eles estão a organizar a vida comunitária para se defender perante um Estado que não nos apoia de facto por exemplo aumentou este pedido da comida continuam a aumentar já no outro dia me tinham falado continuam as filas enormes para comer nos restaurantes comunitários portanto eles estão a se organizar para poder apoiar as comunidades para poder arranjar sabão e água para lavar as mãos levando a água pelas várias apartes do bairro quer dizer eu tenho que valorizar as iniciativas que estão a vir das comunidades elas não são vítimas são resistentes eu não aceito o conceito de vítima o conceito de vítima é como o conceito de pobre é uma coisa inerte para mim eu penso que há gente empobrecida não há pobres há gente empobrecida porque há gente enriquecida e as vítimas também para mim é apenas o primeiro patamar para a resistência e vocês sabem o que é resistência para mim é transformar o mínimo de liberdade num impulso de libertação a resistência não é a grande luta pode ser uma pequena luta em casa pode ser uma pequena luta com a família é transformar a pequeníssima margem de liberdade que temos num impulso de libertação seja quanto à violência racista ou padrível portanto eu acho que a responsabilidade neste momento é sermos por um lado intelectuais de retaguarda e isso o mar que vocês não me ensinam muito bem porque é muito arrogante muitas vezes nas suas ideias e termos aquilo que eu chamo um otimismo trágico que nunca se serviu tão bem para mim ou seja é nunca perdermos a esperança mas ao mesmo tempo estamos conscientes das dificuldades eu vejo que hoje quando termino normalmente quando conversamos as pessoas ficam agarradas à ideia da esperança porquê? porque não podemos viver sem esperança vocês não podem viver sem esperança eu não posso viver sem esperança portanto nós temos de ter essa consciência e o grande a grande responsabilidade vossa amanhã é que não basta ter esperança vocês têm que dar esperança a outros e a outros ou se trabalham convosco ou se que estão a fazer a pesquisa convosco as comunidades onde vocês trabalham etc e isso é muito complicado mas tem que ser feito de modo que eu tinha sobre este curso sobre o marxismo tenha muita outra coisa para vos falar toda a questão do marxismo nas margens o marxismo negro o marxismo colonial mas apeteceu-me falar disto quer dizer no fundo eu falo daquilo que me está a preocupar naquele momento e é isso que eu vos falei neste momento é assim que eu estou a pensar neste momento um pensamento totalmente por acabar e portanto não fiquem desanimadas se as vossas teses se vocês os vossos projetos já devem estar a pensar nos projetos etc nos vossos ensaios se as coisas não saem muito bem agora às vezes durante um período não saem bem e a gente aprende muito vocês estão-se a questionar muito a vocês próprios neste confinamento que é duro para as pessoas nós havia um grande um homem realmente que terminou muito pessimista um comunista mas que terminou totalmente pessimista um grande homossexual dos anos 70 e que foi assassinado num incidente homossexual um grande cineasta Pierre-Paul Pasolini que é um dos meus ídolos e Pierre-Paul Pasolini realmente terminou com a ideia de que não acreditava nas utopias mas é curioso diz sempre eu acredito nas esperanças verdadeiras mas nós temos que ver na nossa vida quais são as nossas esperanças verdadeiras indo dentro de nós e vendo onde é que a gente vê as nossas energias e a nossa força para não estamos num tempo se calhar de muitas utopias mas esperanças verdadeiras é que a gente se pode agarrar e pode trabalhar nela e ele também dizia que é uma coisa que o Agamben agarra muito nisso ele copiou vocês não sabem o Agamben foi personagem num dos filmes do Pasolini mais ou menos contemporâneo e velhos o Evangelho segundo São Mateus aprendeu quase tudo com o Pasolini é muito curioso a teoria dele não se entende sem o Pasolini totalmente Pasolini puro a pessoa não conhece é o Pasolini e a ideia de que a experiência está a terminar a sociedade a sociedade de consumo fez com que as pessoas não tivessem direito a uma experiência isto é testarmos cada dia por nós próprios como devemos construir o dia a dia ora eu vejo que o confinamento na medida em que abaixou a pressão da sociedade de consumo a gente está chateado não sabe o que é que pensar vai até ao Alma vai até ao Shopping Center e perde-se uma tarde toda no Shopping Center sobe escada desce escada não gasta nada ninguém paga nada e a pessoa sai de lá mais tranquila hoje quando não temos essa hipótese eu penso que a experiência está a voltar à sua riqueza a experiência é que é mais rica mais tormentosa há que falar há que conversar mas a experiência não estava morta dentro de nós ela estava a ser assassinada pela sociedade de consumo pela transformação do tempo em falta de tempo que é o nosso tema da última aula com muitas coisas que esta sociedade foi crescendo neste momento tudo isso ficou um bocadinho suspenso vocês estão-se a confrontar convosco próprio próprio e é muito difícil é muito problemático mas é a experiência a nascer dentro de nós vocês vão ser uma geração muito mais rica porque passaram por isto isto é uma grande oportunidade pessoal à lente teórica muito mais rica muito mais rica